Muito que bem senhoras e senhores, sejam mais que bem-vindos a mais um vídeo aqui nesta delícia de canal e como vocês podem ver, sim, eu estou de volta aqui jogando o suposto game perdido do Nintendo 64 que no caso é o Shipwrecked 64, tá? Obviamente as minhas suspeitas foram concretizadas aí porque na minha primeira jogatina eu acabei deixando muita coisa passar, né? Até porque eu joguei aquilo completamente a cegas, então eu não sabia como você acessava os segredos Tem certas coisas específicas que eu acabei deixando passar aqui que honestamente vão fazer muita diferença para o nosso entendimento final do game, tá? Então vamos recomeçar com a nossa aventura aqui, desta vez fazendo tudo completamente errado, tá? E vocês vão entender o porquê Inclusive já deixem o like aqui nesse vídeo e se inscrevam no canal para não perderem nenhuma novidade que é sempre muito bom e sempre ajuda bastante, né? Começando que a gente pode pular a cutscene inicial aqui simplesmente apertando o botão A, tá? Isso já... Ok, senhoras e senhores, eu acredito que isso tenha sido somente um pedaço da cutscene inicial que eu acabei cortando no momento certo, né? Mas considerando que esse jogo é repleto de segredos bizarros, eu honestamente não esperaria se fosse algo desse tipo, tá? Bom, vamos começar aqui já entrando nessa porta, eu nem sei onde a gente vai Ok, tem esse desafio desse maldito aqui que a gente infelizmente não conseguiu concluir E pelo pouco que eu vi, galera, assim, eu não quis olhar muito os comentários aí de vocês porque eu não queria pegar muito spoiler e tudo mais Porém, contudo, entretanto, meu querido amigo Mr. Guinness que já jogou isso aqui Me deu algumas dicas aí para que eu pudesse descobrir alguns dos segredos mais obscuros do game Que, no caso, são esses aqui, ó Primeiro que a gente precisa perder os minigames, tá? Eu ganhei quase todos de primeira Você precisa perder e ficar perdendo algumas vezes para alguma coisa acontecer No caso, como eu fiz com esse mamute maldito dentuço aqui, tá? Nesse caso, eu não passei desse minigame, foi o único que eu não consegui E uma outra parada que eu esqueci também foi isso aqui, ó Um tapa na gostosa Pois é, isso aqui, galera, é um ataque, tá? E ao longo do game, aparentemente, eu posso atacar alguns NPCs aqui durante os minigames, pelo que me falaram, né? Para ter algum acontecimento bizarro e obscuro, tá? Eu não sei por onde que eu começo Eu acho que eu vou começar tentando fazer essa missão aqui Mais uma vez Tá bom, meu nobre Não dá para pular cutscene, infelizmente, né? Ok, vamos tentar pelo menos Eu, honestamente, até agora não entendi o que aconteceu naquela outra jogatina Talvez eu tenha me mexido e não percebi Eu não sei Eu não sei De qualquer maneira, a gente vai conseguir agora, tá? Nessa fase especificamente, o objetivo é não se mover quando ficar escuro Se você fizer isso, você vai de base, tá? No caso, ó Ficou escuro? Não se Eu me mexi, né? É Eu confundi os botões da câmera Eu quis mudar a câmera, mas eu acabei me movendo, tá? Vamos tentar de novo Tá, eu preciso tomar muito cuidado, ó Câmera na mão direita E os controles na mão esquerda, tá? Botão de pulo na barra de espaço Cara, é porque os pulos disso aqui são muito ruins, tá ligado? É muito ruim mesmo Tipo, você pula e você vai direto pra frente, véi Um jogo todo cagado, todo fudido Mas repleto de coisas bizarras, tá? Vamos ver se agora vai dar certo o bagulho Eu vou com muita cautela Porque o caminho a percorrer vai ser grande, senhoras e senhores Pelo menos dá pra olhar em volta Tranquilamente, tá? Eu preciso... O que é isso? Já acendeu? Caraca, eu não... Olha aí, que desgraça, velho Vamos lá Tomar muito cuidado aqui Eu não tô com esse barulho de pulo, cara, do mesmo Eu juro pra vocês que eu... Cara, que porra é essa que aparece? Eu tô tentando entender, velho Mas até agora eu não consegui Parece meio que um coelho todo deformado, todo estourado na calçada, velho Não sei, mas é que tá estranho, tá? Vamos lá Pera aí Nossa, os olhos desse desgraçado, velho Ficam muito bizarros Vamos lá Essa parte aqui é embaçada, senhoras e senhores Essa parte é a mais embaçada do game, velho Vamos lá Ok Ai, caralho Aqueles olhos me observando ali Eu não fiz nada Eu não me mexi Obrigado, jogo Você foi muito tolerante e gente fina comigo, tá? Continue assim até o final da fase, por gentileza Ok Não me mexi de novo Nossa, que pulo horrível, velho Calma aí Eu vou com muita calma e muita cautela aqui Eu preciso manipular a câmera Pra eu conseguir fazer esses pulos direito Vamos lá Oh, shit Quase foi de base Ok Aqui já tá certo Caralho É porque apaga muito subitamente, velho É literalmente Pops Playtime capítulo 2 A melhor parte do segundo capítulo, na minha opinião, tá ligado? É a mesma ideia Cara, como que eu vou pular nas nuvens? Tomara que seja plataforma sólida, né? Porque quando eu pulo em nuvem Eu imagino igual o Sonic 3, né? Que você fica quicando nas nuvens, irmão É uma coisa de louco Mas aqui deve ser plataforma sólida Ok Tem um bagulho verde ali no final Que eu não sei determinar o que é Pera Aí, beleza Perfeito Já tô na posição perfeita Ah, tá Peraí Aquilo lá na frente não é uma colina Aquilo lá é um feixe de luz, irmão Eu achei que ia ter que subir pra caralho Não, é ali na frente Ah, então tá safe Ali é o barco, ó Já tô vendo ali Tá pertinho, cara Ah, então aquilo lá é a bandeira do barco, né? Não é bandeira, é véu, vela, velo Sei lá Foda-se Vocês entenderam Ok Não contei nada desse jogo Ah, não Não, aí meteu louco Aí meteu louco o jogo Aí meteu louco Ok Ele não contou porque eu acho que eu não movi o... Nossa, que bagulho feio do caralho Mano, eu tô vendo tipo Meio que parece a mulher do exorcista, tá ligado? Feio pra caralho, irmão Eu acho... Inclusive eu acho engraçado como falam mulher do exorcista Sendo que é uma mina do exorcista, tá ligado? Uma menina, velho Uma criança lá, velho Criança toda estourada na calçada Toda fodida, velho Tá Já chegamos aqui, né? É só não fazer bosta Ok Eu vou esperar Eu vou esperar porque eu tenho muita paciência Eu acho que não tem limite de tempo Senão eu já teria morrido, né? Vamos lá Acende Chegamos, moleque! Aê! Tem que bater? Vai ter que subir no barco Ok Conseguimos esse desafio A gente não havia feito Você liberou o Walter Walrus Ok Isso aqui a gente não tinha conseguido, cara Parabéns pra nós Ok Ele vai nos encontrar Lá na praia agora Eu tô num certo dilema Do que fazer agora, honestamente falando Eu confesso que eu estou Num certo dilema Por quê? Porque na outra vez que eu joguei Ficou faltando ele, né? Ficou faltando esse otário aqui Cara, talvez tenham muitas possibilidades de final diferentes, velho Talvez tenha um final que eu preciso só pegar o barco e esse otário Ó, é o seguinte, galera O que eu vou tentar fazer agora Eu acho que eu vou tentar Eu não sei o que eu vou fazer Eu vou fazer qualquer coisa E é o Lobo Mal Pega no meu barco Isso aqui a gente já tinha visto também A gente terminou esse desafio Foi bem fácil Ok É a fase que tem aquele labirinto que a gente precisa pegar os tesouros, né? Inclusive eu não dei tapa nele, né? Eu preciso lembrar de dar uns tapas Se bem que esses NPC aí Eu não sei se muda alguma coisa Mas de qualquer maneira Ok Aqui aparentemente eu preciso perder, né? Que isso? Eu não lembro de ter vindo aqui Eu vim aqui antes Eu vim sim Tá, aqui eu acho que eu vou propostamente perder, gente Eu vou propostamente perder Se bem que vai levar uma cota aqui, né? Vai levar uma cotinha até a gente perder, né? Mas tudo bem Eu vou coletando alguns baús aqui Só pra rir Porque assim Considerando o que eu fiz Como eu fiz tudo na moral O jogo ele não teve muitas chances De se manifestar Como o jogo do satanás, entendeu? Eu gosto como a letra T desaparece Todas as letras desaparecem Conforme você mexe o cenário, tá ligado? É como se eles estivessem na camada de baixo, velho É muito engraçado, velho Let's go Calma, gente Eu tô coletando um tesouro Só pra passar o tempo Mas eu vou perdendo esse desafio Pra ver o que que vai acontecer, irmão Eu tô bem curioso pra ver, honestamente Porque esse lugar aqui me Me arrepia pra cacete, velho Será que eu vou ter que achar um cadáver aqui? Alguma coisa do tipo, velho Se for igual o Andy's Apple Form Eu já sei o que esperar, gente Eu já sei que eu posso esperar Só a atrocidade Daí pra pior, velho Ok Vamos lá Caralho Parece que as localizações estão diferentes, né? Mas eu acho que é só efeito labirinto, tá ligado? Que som é esse? Vocês estão ouvindo esses sons? Eu acho que é a música Não, é A música é o caralho A música é o caralho Não é a música Tem uns chiados Aumentando pra cacete, velho Cara, eu acho que eu vou ficar com o cu na parede, mano Ai, que desconforto, velho Que bagulho desconfortável, cara Nossa, eu acho que eu mudei de ideia, gente Acho que eu não quero mais jogar isso, não, velho É, parece que o som ele vai e volta, mano Olha Eu não sei se são Ai, dá um arrepio essa bosta Tá sendo só do lado esquerdo na minha orelha Eu não sei se isso aqui é, tipo Os sons das águas, né? Porque a gente tá numa ilha, obviamente Ou se é uma outra coisa que a gente não sabe De qualquer maneira Vai lá, o castor pirado Vamos lá Não ache esse tesouro Impótese alguma Foda que aqui eu não posso dar tapa na gostosa em ninguém, né? Ninguém, velho Tem ninguém pra bater aqui Mas nos outros desafios eu sei que tem Os NPCs, eles ficam dentro da fase, né? Especificamente no desafio dos fornos ali Que a gente precisa apagar, né? E no desafio da mina Eu... Não, ela também fica seguindo a gente A gente pode bater nela Mas enfim, vamos ver o que vai acontecer aqui Dezoito segundos, gente Eu vou perder Eu vou perder pra caralho Cara, eu não sei Eu não sei Tá, tá acabando o tempo Tá acabando o tempo Que isso? O que aconteceu? Oxi Só acabou o tempo Ah, tá Eu não sei se aquele era o baú Ou se era alguma outra coisa Eu vi alguma coisa na parede Irmã nobre Eu vi alguma coisa na parede Tá, eu vou ter que perder de novo então Aparentemente Porque a outra partida Eu acho que eu perdi umas duas ou três vezes Até acontecer alguma coisa Então Eu não sei se muda alguma coisa Mas de qualquer maneira Vamos ver o que acontece aqui Que que é isso? Que porra é esse irmão? Bate, 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 bate Não Não Eu sabia Sabia que eu tinha visto alguma coisa Sabia Com certeza Era esse Puro osso do caralho Cara, eu tava Eu tava tão Eu tava tão entretido Em ficar pulando E fazendo barulho de meme Que eu tomei um cagaço Do caralho Que eu não esperava por isso, velho Puta que pariu Achei que ia dar merda Que eu não acabasse o tempo, velho Ficou em Slender Ali dentro, velho Eu sou de boa, mano Nossa senhora Eu vou perder mais uma vez Porque o cara ainda tá aqui, tá? Eu acho que eu preciso Meio que fazer igual Você pode fazer com New Cortex No Crash 2 Caso você não saiba O que? O que? Ele tá correndo Ai, ele tá ali Ai, meu pênis 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 Life Ah, pelo menos ele é lento, né? Dá pra apontar o cumprimento Caralho! Vem cá, vem comigo Vem comigo, meu nobre Eu vou te mostrar Onde que fica o banheiro público Aqui, mano Vem comigo aqui, ó Tá dando uma cagada? Papel higiênico lá no estoque, mano Vamo lá Vem comigo, ó Segue eu Segue eu aqui, ó Segue eu aqui, ó Ó, o banheiro Eu fiquei sabendo que foi ali, ó Ali! Ó, aqui Tem o feminino aqui Se tu quiser se arriscar Pra tomar um tapa No meio da fuça Vai aí, meu nobre Coêêêêe hermano Ih, me fudi Tomei no olho do meu cu, véi Pô, mas eu meti um socão Foda-se Eu tava falando Que isso aqui é semelhante Ao que você tem que fazer Com o cor Depois eu falo Eu fui interrompido às vezes Não há nada pra você aqui Coêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêemoo É, mano. Aí o bagulho tá ficando interessante pra caralho. Vamos falar com a Miss Urso? Sei lá, parece um gato, um urso. Toda hora é um bagulho diferente, enfim. A questão do Cortex que eu falei pra vocês é que assim, no Crash 2 você pode ficar tiltando o Cortex no começo do jogo. Você entra na fase, sai sem o cristal e ele vai ficando tiltado. É mais ou menos o que você tem que fazer aqui. Você não pode terminar a missão três vezes. E aí o ponto EZ come solto, pra dizer o mínimo. Ok. Bom, aqui ela fica seguindo nós. Será que eu posso meter o tapão na cara dela? Meu Deus! Ah, ele tira dez segundos do tempo. Um tapa não gostosa. Só pra rir, só pra rir, só pra rir. Parecia um desenho do Lonely Turis, essa merda, velho. E aí, menobre? Tá, no outro desafio, pelo menos a gente sabe o que acontece se a gente perder, né? Tá bom, minha filha, tá bom. Eu já sei, eu vou meter tapa na sua cara até você me fuder, até você cagar com o meu desafio, velho. Até você fuder com o meu desempenho neste game, velho. Menobre. Será que muda alguma coisa? Porque, tipo, cada vez que você perde, parece que muda algo, né? Ai, desculpa, velho. Cara, é que engraçado os efeitos sonoros mandando um tanco, velho. Será que tem coisa pra lá? Deixa eu dar uma explorada maior aqui. Por que vai que tem coisa, irmão? Mas, ok, pelo menos a gente sabe que se bater na filha da puta, a gente perde mais rápido. Ok. Nada pra cá. Não dá pra gente se jogar no buraco? Tem um buraco aqui, né? Ah, dá pra se jogar. Uhul! Valeu, fa... Cara, perdi minha parceira. E aí, filha da puta, vem cá. Toma. Toma, toma. Foi mal, minha nobre. E ela continuou seguindo, cara. Isso é muito desconfortável, velho. Ok. Não parece que mudou nada. O quê? Obrigada, obrigada. Eu vou te deixar na chuva para ir embora. Esse bug eu não conhecia, não, mano. Eita, cara. Esse bug foi novo pra mim, hein? Caralho, que bait de filha da puta, cara. Eu vou ter que perder de... Que bait de filho de uma puta, velho. Mano, o jogo, ele lida como se ele tivesse... Se você tivesse terminar da... Copas, 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 copas. Ah, mijo, mijo, mijo. Eu tô até bugado, velho. Fiquei com tanto medo que eu fiquei bugado. E aí, minha nobre. Toma. Tá, então, ok. Lembrete, não confie nesse jogo. E aí? Vamos perder mais rápido? Caralho, é muito absurdo, velho. Você, tipo, é muito agressivo gratuitamente. Vamos ver se vai ter mais coisas aqui. Normalmente são três... É. Vamos ter mais contexto. Ok, temos alguns rolos de filme. É o quê? É o Michael Jackson falando? Parece. Já expliquei pra vocês o que tá acontecendo. Oh, louco! Ok, tivemos mais um contexto aí. Já vou explicar pra vocês. Isso aqui foi, aparentemente, ou uma gravação, ou uma ligação, tipo, de uma moça pra polícia, dizendo que um tal de Brandon, ele ficava aparecendo toda noite na residência dela. E ainda usando a roupa. Eu suponho que seja a roupa do Bucky, do dente de aço aqui, né? Do sorriso metálico aqui, tá ligado? E ele ficava stalkeando, ficava colocando as mãos, tipo, no vidro e tals. E aí teve uma noite que ele ficou batendo a cabeça várias vezes no vidro. Igual o Pennywise no It Part 2. E é isso. Ela ligou pra polícia. Pra reportar, mano. Tá, essa é aquela placa. Vamos lá. O Guinness falou pra eu não fechar, pra eu deixar aqui. Vamos ver o que vai acontecer. Caralho, isso tá ficando mais alto. Meu Deus, eu vou ter que abaixar, tá muito... Tá. Que isso? Mike Kwasowski? Que porra é essa? Isso é tripa! Ok. Quero ver de novo. Peraí, não acontece mais? Não tem mais som estranho rolando. É uma vez e nunca mais. Eita, caralho. O quê? O quê? O quê? O que é isso? Virou Silent Hill do nada? Ok. A gente tá numa escola pelos armários. O que é isso? Caralho. Eu não vi nada disso aqui na minha primeira jogatina. Ok. Isso supostamente aqui parece ser um banheiro, né? Um banheiro inundado por um monte de adolescente. Filha da puta. Corno! Tá tudo inundado ali embaixo, gente. Caso vocês não tenham reparado. Ah, não. Isso, isso. Ah, não. É, tá inundado mesmo. Eu achei que era... Caralho, a música é babra, hein? Alta pra caralho do nada. Ok, aqui temos dois caminhos. Temos a direita e temos a esquerda. Ah, legal. Gostei desse caminho. O quê que tá acontecendo, velho? Isso parece ser um banheiro escolar, de fato, mas... Opa! Tem alguma coisa ali. O quê que é aquilo? É um personagem. É aquela ursa lá. E a minha nobre? Johnson. Causando a morte e afogado. O quê? Olivia Fint. Cara, passa muito rápido isso. Tá, então essa aqui... Representa a mulher que morreu afogada. Por isso que a gente tá num solo completamente inundado. Né? Pra simular o afogamento, no caso. Mas tá rasinho, caralho. Oh! Não, peraí. Peraí que esse jogo não vai me enganar, não. Tem coisa aqui. Tem alguma coisa ali. Vocês estão vendo o que eu tô vendo? Pode ser bug de textura também, mas... Tem muito cara de que tinha alguma coisa ali, velho. Tá, eu acho que agora se eu for pro outro lado... Talvez tenha algum outro personagem, alguma outra coisa. Algum contexto vai ter aqui, gente. Alguma paradinha vai ter. Caralho, esse jogo aqui é... É absurdamente cheio de segredo, cara. Eu gosto muito desse gênero de jogo aí, que os caras pegam, sei lá, uns mascotes e tal, pra botar os bichos pra ficar atacado. Eu adoro isso aqui, velho. Ainda mais quando é uma premissa mais tão interessante assim, tipo... Tá ligado? Um jogo supostamente perdido do 64, mano. Isso é muito do caralho. Eu não vim pra esse lado, né? Mas não parece ter nada pra cá também. Será que tinha só a mina ali? Não, realmente não tem nada pra cá. Só falta isso aqui ser igual o Andy's Apple Farm, tá ligado? Que você precisa... Você precisa bugar no cenário pra você achar o segredo, velho. Aquilo lá é do caralho, inclusive, né? Você meio que se aprofunda nas brechas do que o jogo deixa em aberto... Pra você descobrir as paradas, cara. Isso é muito do caralho. Isso é muito do caralho. Tipo, os segredos obscuros do jogo estão escondidos dentro dos seus bugs. Dessas pequenas aberturas no game. Pra que você possa pegar e eu voltei pro céu. Ok. Tem alguma coisa nesses armários? Não. Absolutamente nada. Foda-se. Vambora, então. Que bizarro essa merda, cara. Isso é muito bizarro, velho. Tá, não parece que voltou absolutamente nada aqui. Inclusive, dá pra bater nessa câmera barra não sei o que? Não dá, né? Tudo bem. O único desafio que a gente não perdeu foi o da marmota louca lá. Living Quarters. Vamos lá. Porque aqui tem aquele theater lá, né? Vamos ver o que tem lá no theater, então. Porque lá tem o nosso outro amigo, aquela marmota estranha, pescoçuda pra caralho, velho. E aí, feito isso, creio que seja a última missão, né? Depois acho que não tem mais nada. Se bem que tinha uma porta trancada por ali, né? Vamos dar mais uma explorada. Vamos aqui no theater. E vamos infeccionar a comida dos malucos, velho. Ok. E aí, ô marmatão? Ah, tá fechado essa porra. Abra pra nós aí, velho. Eu gosto como esse cara é extremamente grosseiro, velho. Tem algum motivo. Tem algum motivo por trás dessas representações aqui. Peraí, o texto bugou ali. O texto bugou ali, não bugou? Eu vou ter que ver isso depois. Obrigado. Vagamundo, vou meter a porrada em você, seu otário. É, esse desafio eu não cheguei nem a perder. Apesar de que eu cheguei perto. Que... Não, qual é, velho? Qual é, mano? É, não dá pra bater nele. Ah, mano, que isso? A fantasma agora vai ficar me seguindo, velho? Ah, pelo menos eu ganhei um companion, né? Tá, e aí? Ai, caralho. Tô pegando fogo, bicho! Eita, cara! Ah, deixa eu pegar fogo. Nossa, eu tinha todo esse tempo e eu tava no desespero, tá ligado? Vamos ver. Ué? E nada aconteceu. Posso meter a porrada em você? Você é muito grosso. Deixa eu reparar no texto bugado de novo. Talvez seja esse texto que entrou por cima do outro. Pode ser isso também. Caralho, aquela porra daquela fantasma me pegou muito desprevenido, velho. Vocês não tão ligados. Tem que cuidar com a minha garganta aqui, senão fodeu, velho. Tá, ela vai tá aqui ainda, né? Cadê ela? Ih, caralho! Sumiu! Sumiu, velho. Toma. Não dá pra bater nele. É, não é pena, né? Mano, cadê a mina que tava aqui, velho? Parece que tem um alvejante aqui, mas não. É só café, gente. É só café do bom. Ai, caralho. Eita porra. Dá pra apagar agora? Não dá, né? E não dá nem pra falar que foi pra rir, velho. Nossa, pegou fogo tudo, cara. De uma vez só. Meu Deus. Ai! What the fuck? Eu... Eu tô sem palavra, cara. Mano, isso foi estranhamente real demais. Isso pareceu muito ser live action. E eu espero que não seja. Caralho, o maluco fez um bolo de cérebro games, velho. Bolo de cérebro games. Ai, caralho. Ah, filha da puta aí de novo. Fiz um bolo com o cérebro do meu amigo e olha no que deu. Foda-se. Meu caralho de asa, velho. Cara... Oh, aquilo foi muito gore, velho. Aquilo foi absurdamente gore, velho. E depois queimou o zóio do cara, velho. Queimou o zóio do cara no fogo. Parece The Boys essa porra, mano. Qual é, velho? É o The Boys 2, mano. The Boys Chipudem. Toma. Filha da puta, preguiçoso do caralho. Vamos ver tudo pegar fogo de novo, né? Não tem muito o que fazer. Caralho, mano. A cabeça do bicho toda estourada, velho. Não, foi pulverizada a cabeça do maluco. Será que foi esse cara que... Eu não sei de nada, cara. E o maluco ainda gravou. Foi o mesmo cara que a gente ouviu lá naquela ligação. Da fantasia de urso. Foi o mesmo cara. E aí ele sumiu. E liberou essa porta. Ok. Ah! WTF? Isso aqui eu também não tinha visto. Eu tô no museu, velho. Olha o urso que bonitinho. Que fofo, né? Tem umas fotos dos mascotes. Uma fazenda. Caralho, que desconforto, mano. Ah, é o belo do museu, irmão. Porra. Dá pra você comprar as artes aqui por 10 anos, mano. 10 anos no Pix. Que isso? Jogo, não começa a colocar... Você já tá muito real pro meu gosto. Não começa a botar foto de pessoa aqui. Por favor, velho. Caralho. Cipá foi toda a galera que esse urso matou, cara. Nossa, olha. As fotos tudo torta, mano. Esse aqui parece o Homelander. Esse vagabundo aqui, ó. Parece o criador do pica-pau. Walter Lentz. Um monte de leite aqui na mesa. Isso aqui tá parecendo mais um escritório pra mim. Em certos aspectos, né? Mas, tipo, um... Aqueles escritórios lá, tá ali... Eita, caralho. Eita, caralho. Ó, é, mano. Ai. Gary Wilson. Tiffany Waters. Tá, é o bicho. Causa... É, queimaduras severas e não tinha rosto. É, então esse foi o cara que morreu queimado. A gente já sabe disso. E sumiu. Isso aqui dá pra fazer alguma coisa? Não. Tá, então esse aqui é o rosto do cara. Que não tem mais rosto. É por isso que tá cheio de sangue aqui em volta da porra do fogão, mano. O maluco teve o rosto pulverizado por completo, velho. Pulverizado games, mano. Ok. Então, se a mina foi... Se a mina morreu afogada e esse cara morreu assim... Ok. Um cara com essa fantasia de urso ficou louco e matou os funcionários de uma empresa. Caralho, eu não quero ver o cu do bicho, não. Obrigado. Mataram... Ele matou os funcionários dessa empresa. Mas tem gente ainda pra morrer, viu? A gente viu a casa da morte daquele outro bicho estranho lá. Cara, que... Que jogo desconfortável do caralho, irmão. Será que tem mais coisa pra gente ver? Porque, tipo assim... Tinha toda aquela sessão... Aquela porta, no caso, né? Se bem que aquela porta, eu acho que ela se abriu depois, né, mano? Não faço a menor ideia. Não sei nem o que tá acontecendo mais nesse jogo maldito, velho. Deixa eu ver aqui. Tá trancado. Isso aqui a gente havia... Eu acho que a gente abre se a gente perder no minigame. Eu não tinha entrado nessa porta ainda. Eu jurava que eu tinha entrado naquela porta, mas eu acho que não. É só o maluco que foi salvo. Foda-se o resto, né? Será que muda alguma coisa no final? E a menor abre. Toma. Só pra não perder o costume. O bar... O barquinho nós achou, pelo menos. Eu tinha ouvido alguém falando aqui, mas eu acho que foi a impressão minha. Eu acho que eu devo estar ficando louco. E se eu me jogar na água? Ele só respawna mesmo. Ele não tem habilidade de morrer, tá ligado? Cara, que bagulho bizarro. E o que isso tudo tem a ver com essa ilha aqui, tá ligado? Será que essa ilha tem algum significado maior? Gente, vocês gostaram de ver um vídeo da história deste game aqui? Eu faria pra vocês, mano. Esse jogo tá me intrigando muito. Não sei o que tá falando até agora. Parece que o final permanece o mesmo. Assim, de cara, né? Pode ser que mude. Vamos ver. É, o final é mesmo. E desse jeito, o Buddy e seus amigos foram pra longe. Navegaram pra longe. É o mesmo final, cara. É o mesmo final, cara. Bicho feio do caralho. Olha isso, mano. É a mesma coisa. É a mesma coisa a gente tirar nem ponto. Literalmente, tá ligado? Caralho, não dá pra pular isso aqui? Que bagulho desconfortável do caralho, mano. Que isso? Que isso? O que? Ok. Isso aqui definitivamente não tava sendo esperado pela minha pessoa. Tá. Desculpa, isso me pegou desprevindo. É o seguinte, galera. Eu abri o game aqui novamente porque, de fato, ainda tem algumas coisas para serem exploradas aqui. Especificamente, o final verdadeiro do jogo. Que é uma coisa que eu não acessei. Por quê? Para que você consiga acessar essa desgraça, basta você falhar em todos os minigames. Como eu consegui passar naquele do carinha do barco, né? Então, meio que não contou. Tá ligado? Então, eu peguei basicamente o final tradicional, que é um final que acontece. Se você consegue sair com não todos os amigos, mas com, sei lá, pelo menos alguns amigos ou um amigo, enfim. E caso você saia com todos os amigos, se você terminar todos os minigames e sair, não vai acontecer nada. Só vai aparecer um texto. Ah, o Bucky saiu fora com seus amigos. O fim. Essas versões perturbadoras desses bichos aí que aparecem, no caso, quando você faz o final que eu fiz duas vezes, só acontece se você não conseguir todos os minigames. Se você falhar em pelo menos um, como eu tinha feito e como eu fiz hoje também. Então, agora eu vou perder em todos. Eu vou acessar todas as salas secretas, incluindo a sala desse carinha aqui que eu acessei em um outro vídeo, no meu primeiro vídeo. Sem querer, sem nem esperar essa bosta. Mas, enfim, de qualquer maneira, eu vou pular pra essa próxima parte aqui, a não ser que aconteça alguma coisa nesse meio tempo, pra vocês não precisarem ver toda a minha gameplay novamente. Então, dá só um minutinho. Na verdade, galera, antes de passarmos aí pro final verdadeiro do game, tem uma observação bem interessante que eu queria falar pra vocês. Então, lembra daquela fantasma maldita que ficou seguindo a gente aí nessa missão que eu tomei um puta de um susto? Pois é. Pelo que eu verifiquei, aparentemente, sempre que você morre num desses minigames, algum objeto vai ficar te perseguindo como uma espécie de lembrete do que você fez. Então, por exemplo, eu vou falhar nessa missão aqui. E vocês estão vendo, inclusive, que aquela fantasma não tá aparecendo. Isso porque eu ainda não morri no minigame dela, e nem no minigame lá do primeiro carinha, tá ligado? Então, assim, eu vou trocar ideia com ele mais uma vez. E, ao longo aí dessa jogatina, vocês vão ver que vai aparecer algumas coisas bem bizarras, tá? Teve uma outra coisa que eu também não verifiquei nessa sessão aqui, que, no caso, foi verificar o forno antes de falar com o Pardal do Satanás. Vamos ver. Absolutamente nada! Que maravilha, véi! Como é que você morreu, mano? Bom, senhoras e senhores, com isso agora, tá? Eu concluí a primeira das salas secretas das quais eu preciso explorar. Agora vocês vão ver como que isso vai fazer efeito nos outros minigames, tá? Incluindo o próximo que eu vou, que vai ser o minigame daquela marmota morsa bizarra louca lá, tá ligado? Eu nunca sei os nomes dos animais, então eu misturo tudo. Vocês sabem que é assim que eu jogo... Meu Deus do céu. Todo dia vendo o rabão desse castor bizarro aí louco, tá ligado? Mas assim, eu já meio que tô começando a compreender a respeito da história desse game, tá? É que, no caso, significa que o mascote, né? No caso, um cara vestido com a roupa do Bucky aí, do dente metálico aí do cacete, ele matou todas as pessoas responsáveis pelo game. Em resumo, eu acho que é isso, tá ligado? Prestem atenção agora em como que vai ficar o cenário depois que eu terminei o minigame do forno antes, tá? Dá uma ligada. Tá bom, meu nome. Tá bom, tá bom, tá bom, meu nome. Eu já vou morrer de qualquer maneira, véi. Eu já vou morrer, véi. Fica tranquilo, meu cobre. Relaxa, meu consagrado. Olha só o que vai acontecer agora. Ó, tem um monte de forno que aparece, irmão. Olha que coisa bizarra, velho. E, inclusive, se eu tivesse perdido, no caso, o minigame daquela mina, tipo, também, ela também ficaria seguindo nós aqui, saca? Então, tipo, é uma porrada de lembrete que, no caso, o Bucky tem aí a respeito das coisas que ele fez. Também aparece um ponto de interrogação, mas não acontece nada se você aperta, tá? Vamos só morrer e ser levado pelas trevas aí. Mas, enfim, vocês entenderam a ideia, né? Independente da ordem que você quiser, tipo, vai acontecer essas bizarrices, tá? Então, vamos ver o que vai acontecer daqui pra frente. Meu Deus! Pô, isso aconteceu da outra vez que eu joguei isso aqui. Que isso? Ah, aconteceu. Eu acho que aconteceu isso aqui, sim. Então, era um efeito... Era um efeito pra gente ter perdido aquele minigame. Então, agora tudo faz sentido, cara. Então, pra você ver como os efeitos aí passam de um minigame pra outro, tá ligado? Isso aqui é muita vibe de, tipo, o End's Apple Farm, por exemplo. Onde cada minigame que você perde representa, mais ou menos, a forma que a pessoa morreu, tá ligado? Isso é muito creepy, cara. Enfim, vamos dar um cacete nessa desgramenta aqui. Pra acabar logo com o tempo aqui, porque eu tô sem tempo, irmão. Tome, 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 tome. Chega aí, meu nobre. Ô! Fala pra nós aí onde que é o cartório, mano. Passa aí, passa aí. Passa aí, mano. Dá um abraço, então. Foda-se. Tô carente. Ok. Esse foi o último minigame que a gente perdeu, tá? A partir de agora, tudo que nos resta fazer... Nossa, essa imagem sempre me pega desprevindo, desculpa. É a gente ir pro barco. Tá? Não tem mais nada pra ser feito aqui. A não ser, na verdade, faltou uma coisinha. Olha. Nossa, que som desconfortável do caralho. Que porra de som é esse, velho? Tá, teve uma coisa que eu esqueci de fazer. Eu esqueci de ir nessa sala. Quase que eu já ia fazer merda, ter que fazer tudo de novo, tá? Ok. Uma música mais relaxante, mais angelical. Uma música mais tranquila. Mais suave na nave. Super amorosa. Super amigável aí. Pra nos revelar aí o destino cruel aí de uma mulher que acabou sendo asfixiada e morreu afogada por um mascote de uma empresa que fez um jogo supostamente infantil pro Nintendo 64. E depois disso, somente destruição e trevas. Pronto, foda-se. Vamos lá. Tá, esse foi o último documento que a gente revelou. Você tem que revelar tudo no jogo. Tudo, 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 tá? Ok. Vamos usar a causada morte aí. Johnson, cara. Eu não tenho certeza a respeito desses nomes grandes o que seria, na verdade, né? A não ser que seja, sei lá, assinatura. O nome dela é Olivia Johnson? Não sei, eu não consegui ver. Passou muito rápido e eu esqueci o nome dela na outra vez, mas enfim. Vamos voltar pro barco então agora. E vamos ver o que vai acontecer. Eu perdi todos os minigames. Tudo, 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 velho. Tudo, absolutamente tudo. Vamos lá ver o que desgraça que nos aguarda lá. Eu adoro esse efeito sonoro, cara. Eu não consigo tancar, velho. Pra mim é intancável. Eu só achei estranho estarem numa escola, né? O que todos esses lugares representam, na verdade, né? A ilha, a escola, aquela... Aquela fonte lá com um urso gigante. A bagaceira daquele museu lá. Sei lá, cara. Tem muita coisa ainda pra ser explicada a respeito desse game. Mas talvez esse final verdadeiro aqui, que definitivamente não vai ser nada agradável de se ver. Eu tenho certeza disso. Vai nos revelar mais coisa, ó. Não tem nenhum amigo aqui, mas o barco já está disponível para que a gente vá embora, tá? Mesmo a gente perdendo o desafio do barco, o barco vai estar aqui. Então não tem segredo, não. Então vamos lá. Vamos soltar no... Eu espero que tenha sido a impressão minha, mas eu acho que eu ouvi alguém dando risada na minha cara. O barrio da sua mãe, aquela filha da... Vamos lá. Vamos ver o que vai acontecer. Essa parte é exatamente a mesma coisa. Que? Que porra é essa? Nós somente repetimos o que ouvimos. Venha falar com a gente. Park, living quarters, beach pool. Todas as localizações do game. Que que é isso? WTF? Venha falar com a... Corre... Eita porra, o que que aconteceu com o jogo, velho? Cagaram no jogo, irmão. Que diabo... Tá, temos uma... Tem uns bagulho para fora, né? Olha, tem tipo um globo azul ali. Só que eu não consigo enxergar exatamente o que é. Caralho, que bagulho estranho, irmão. Tá, vamos entrar por essa porta. E a gente saiu nessa casa. Ok. Então o jogo não acaba ali. Não tem final. Tem mais coisa ainda. Que caralho de asa é isso? É um porco, velho. É um gaguinho. É o gaguinho de luva de boxe. Olá? Quem é isso? Ei, isso é Mark. Oh! Olá! O que está acontecendo? Bem... Hoje é o dia, irmão. Você já tem a demo? Demo? Oh, sim! É tudo set up. Quando você está chegando? Ah, 5 p.m. sharp. Eu vou trazer o Brandon para filmar o comercial, como você perguntou. Oh. Já? Você já perguntou. Ai. Tudo bem. Ok. Então eu creio que isso seja a respeito do game, que está pronto, a demo. E ele vai levar o Brandon para gravar os comerciais, que é o que o cara queria, né? Tá. Como essa estátua bizarra falou para a gente encontrá-la em todos os lugares, então creio que a gente tem aqui... Talvez em... Toda vez que eu venho aqui eu escuto alguma coisa incrível, cara. Talvez a gente tenha que achá-las no mapa? Não sei. Eu só chutei, né? Mas nesse mapa especificamente aqui não parece ter nada. A não ser que eu não esteja vendo. Mas enfim. Vamos nos outros mapas aqui. Tem um bagulho roxo ali atrás, mano. Deve ser parte do cenário. Não é possível, cara. Definitivamente é parte do cenário. Ok. Vamos para o outro lado, então. Já entendi a ideia, né? A gente precisa encontrar todos esses bichos estranhos e falar com todos. O que é isso, mano? O que é isso? Vai me ajudar a ter uma visão melhor? Não. Infelizmente não. Deixa eu subir numa árvore aqui. Beleza. Subiu na árvore. Agora sobe na casa. Beleza. Agora eu consigo ter uma visão panorâmica aqui a respeito de onde a gente precisa ir. Eu não estou enxergando absolutamente nada, meu irmão. Nada de nada de nada. Tudo bem. Vamos caçar da maneira tradicional aqui. Cara, eu não sei o que eu prefiro. Aquela música desconfortável pra caralho que estava tocando. Ou a falta dela, tá ligado? Eu acho que a falta de música é pior porque qualquer coisa pode aparecer a qualquer momento e vai foder com nós por completo, cara. Tá, então... Vamos entrar aqui pra ver se a gente consegue achar alguma coisa, né? Vamos ver se tem algo aqui. Será que é nas localizações que a gente fez nos minigames? Não, pelo visto não. Dá pra entrar aqui ainda? Dá pra entrar? Só que a música parou por completo. Não tem mais música nenhuma. Nada, nada, nada de nada, de nada, de nada. Confesso que eu tô com certo receio de entrar aqui, mano. Ok. Então parece que nas salas secretas... Não tem... Não tem absolutamente nada. Certo? Eu creio que seja só nos mapas principais mesmo. Que você precisa encontrar essas estátuas. Eu tô chutando aqui. Pode ser que seja isso. Vamos caçar esse desgraçado, então. Obviamente ele não vai estar aqui. Caralho, todo dia ver no cu desse bicho! A música voltou! A música voltou. Acho que eu desboguei a música. Que bom. Menos mal. Mas ainda assim eu preciso... Achar esses malditos desgraçados aqui. Como será que eles estão, cara? Tá difícil ter uma visão boa daqui dessa merda dessa câmera. Opa! Achamos, achamos. Tá ali. Tá ali, já vi, já vi. Achamos mais uma estatuazinha. E é meu nobre! Tá. Ok. Então, você usa esse pequeno pincel com o seu dedo aqui. Uhum, sim. Isso é o mais estranho que eu já tive. Sim. É... Não é um desenho muito bom. É, eu concordo com isso. O controle é estranho, ok? Ok, eu acabei de encontrar. Então, uma mão no meio e uma mão na direita? Sim. Sim, tem todos os melhores botões. Ok, eu... Você acha que eu tenho? Sim. Agora, mova o joystick. Oh, sim. Isso é... isso é incrível. Ele está caminhando. Ok. Minha honra, olhe, ele nem parece nem como o Bucky. O que? Bucky, você sabe o que eu quero dizer. Olha... Esse... Esse é o Bucky. Esse é o cara que milhões em todo o mundo se reconhecem como ícone de cultura. Isso é um cachorro em uma roupa azul. Desculpa, se ofende a sua existência, caia de boca na meia bank e pede benção, velho. Foi mal, cara. Ok, apareceu um ali agora, perfeito. Então é isso, é isso. Eu creio que esse seja o último... Nossa, quantos pássaros cantando, irmão. E aí, meu nobre? Como é que tá a vista aí, velho? Vai tomar um sol? Vai tomar um bronze no arrabo? Tá reclamando o bronze no jogo. Nós não estamos fazendo esse jogo para o seu filho, Conner. Nós estamos fazendo esse jogo para os milhões de pessoas que olham para o nosso irmão. Não estamos fazendo... Não estamos falando para o seu filho? Hã? Conner... Olha, eu... Vou dar pra você direto. Você tem... Alguma ideia... Quanto dinheiro a sua empresa saiu no estúdio? Tá falando de dinheiro na empresa. Ué? Tá, e aí? E agora? Falta algum lugar para explorar? Caralho, mano. Esses diálogos estão indo muito a fundo, né? Tá dando bastante compreensão a respeito do... Então... Aparentemente a pessoa que estava fazendo o jogo... Ele estava tentando fazer um jogo para o filho dele? Talvez um filho dele que veio a falecer por motivos desconhecidos? Eu não sei. Eu não consigo pensar em mais nenhum lugar para ir, gente. Não tem mais lugar para ir. Será que aqui agora vai ter alguma coisa? Eu não sei. Será que é por isso que a gente está numa escola aqui, velho? Pode ser... Ai, caralho! Que susto! Porra! Tá. Tá, eu acertei na mosca então, pelo visto. Puta que me pariu, velho. Vamos ver. Você realmente acha que podemos extender a nossa generosidade para você por tanto tempo para criar isso? Eu não sei, eu não sei o que você... O que você chama? Um jogo? Eu nem consigo dizer. Eu estou dizendo que estamos terminados. Nós não estamos colocados com esse projeto de novo. Tá. Se você puder enviar algo para nós que é a Marvel tecnicidade que você descreve... Eu não quero ver. Nós não podemos continuar adicionando dinheiro nisso! O que é isso? O que é isso? Eu posso ver que eu não estou aqui. Caralho, baixou o login, por favor, irmão. Verifique o front yard, Pat. Pegue a câmera. Eu deixei instruções em como adicionar vídeos aos meus arquivos. Eu sei que você não usa o computador muito, mas eu preciso que você faça isso. Estou orgulhoso de você, filho. Eu só preciso que você faça isso para mim. Então foi o moleque que gravou o cara matando as pessoas. Porque era a gravação, né? Teve certos momentos que tinha uma gravação. Então o cara surtou... E matou todas as pessoas responsáveis pelo jogo, tá? Isso a gente já sabia, mas tipo, a motivação não. Como que ele está falando com o filho dele assim... Eu não sei, cara. Caralho, que bela de uma casa, irmão. Nossa senhora! Casarão bonito da porra, velho. Tá, esse... Esse jogo... Esse jogo tinha a coisa escondida, viu? Meu Deus do céu! Ih, a mosca tá parando. Que isso? O que que tá acontecendo? Meu Deus do céu! Ok. A pessoa que tava gravando se matou. Não sei se era o filho do cara ou se era o cara. E não acabou, velho. Meu Deus! Eu vim pro Slendtub. Cara, que lugar é esse? O que é isso? Tem uma nota de dinheiro? Saída. Cara, mas tem um campo muito grande, velho, pra ver. Será que tem coisa pra cá? Essas montanhas estão meio suspeitas, cara. Eu não sei se eu confio muito nela. Nossa, eu esqueci que tinha o botão do Shift pra correr, velho. Meu Deus, eu tô indo lento pra cacete nos maps e eu podia correr. Não, é parede visível. Então não tem o que você fazer aqui, velho. É a abertura do Teletubbies, tá? Só faltou sair o solzinho com a cara de bebê ali atrás. Então vamos dar um pé. Vamos dar um pé, foda-se. Vamos cair fora daqui. Tá... Cara, que jogo desconfortável da porra, mano. Esses são os créditos? Tá, esses são os créditos, ok. Ok, eu acho que eu consegui entender o que esse jogo quis passar, tá? Eu acho, pelo menos, né? O criador desse jogo estava desenvolvendo um jogo pro mascote deles, que no caso é o Bucky, né? Com várias outras pessoas. E aí aconteceu de ele ser rejeitado. A ideia dele foi rejeitada. Ele fez o jogo e tudo mais. Tinha lá as críticas, os controles estavam estranhos, o bicho não parecia o mascote. Tinha um lobo no meio, que é o que o cara tava xingando ali na tela vermelha. E aí o cara mandou ele sair fora. Porque o cara meio que falou, ah, você tá fazendo um jogo pro seu filho, não pra galera e tal. Mandou sair fora. E aí esse cara surtou e com a fantasia do bicho, ele matou todos os indivíduos responsáveis pelo game. Aí, ó, o próprio Brandon, tá vendo? Caralho, irmão. Fat My... Fat My... Até agora eu não entendi o que que... O que que tava escrito ali, velho, mas enfim. A respeito dessas pessoas e tudo mais, aí é um monte de coisa pra criar teoria, tá ligado? Se... Ok... Senhoras e senhores, Shipwrecked 64, tá? Esse foi um dos melhores jogos de terror que eu já joguei aqui, sem brincadeira, cara. É muito interessante, a história dele é muito pica. E aquelas cenas de mortes foram realistas demais pro meu gosto. Se vocês quiserem que eu faça um vídeo a respeito da história desse jogo, comentem embaixo, porque pode ser que eu até faça explicando um pouco mais em detalhes, com os finais e tudo mais. Eu tenho muita vontade de fazer esse tipo de vídeo aqui, na verdade. Mas eu gostei pra caralho. Desconforto total do começo ao fim, tá ligado? Então, se vocês gostaram desse vídeo, deixem o like, se inscrevam. Se eu acabei esquecendo alguma coisa ou outra, comentem embaixo também. Que parece que Shipwrecked... Chegou ao fim, tá bom? Eu vou me despedindo por aqui, porque eu não aguento mais ficar olhando pra essa tela, tá? A gente se vê no próximo vídeo. Falou, um beijo é nóis, até mais e... Tchau! Tchau!